E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje daremos continuidade às nossas aulas de Excel. Bom pessoal, até então eu passei somente uma primeira aula sobre Excel e hoje vou passar aí a segunda aula que o nosso curso vai do básico ao avançado, ok? Bom, na aula 1 de Excel eu passei alguns conceitos sobre o que era a tabela, falei um pouquinho sobre algumas configurações iniciais do Excel, para quem ainda é iniciante, o nosso curso aqui como eu disse ele vai do básico ao avançado, então é necessário que a gente caminhe aí bem devagar para que a gente consiga ter um bom resultado, ok? Então na aula de hoje eu vou abordar alguns novos assuntos aí como largura e altura de células, dar início aí a algumas formatações, trabalhar com alça de preenchimento e etc. Então vamos lá, vou iniciar aqui meu Excel, minha versão 2016, vou clicar aqui para dar um documento novo e vou dar um pouquinho de zoom. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem quanto algumas coisas que eu for mexendo agora aqui e que eu não citar nesse vídeo é porque eu já citei em vídeo anterior. Então para que você tenha um bom acompanhamento e aproveitamento das aulas é necessário que vocês assistam desde a primeira aula até a aula que eu chegar ainda, tá bom? Não sei ainda a quantidade de aulas, né? Porque o Excel é um programa que tem assuntos muito diferentes, são bem extensos, envolvendo aí fórmulas, formatações, configurações, então é um programa que tem muita informação, então não sei ao certo dizer quantas serão as aulas no total, ok? Mas vamos para frente aí. Bom, pessoal, então na aula passada eu falei um pouquinho aí sobre alguns tipos de seleção do Excel. A seleção, só recapitulando aqui, que é aquela que a gente segura e arrasta, que é uma seleção comum. Fiz também uma referência aí a como a gente faz para mover o conteúdo de uma célula, que é basta a gente clicar aqui na borda dela, né? Segurar e arrastar e também citei sobre a alça de preenchimento, que é exatamente esse local onde está o meu mouse agora posicionado. Então é sobre isso que eu vou falar agora, ok? Bom, o Excel ele é inteligente, então ele vai entender aí algumas sequências lógicas, algumas sequências numéricas que a gente digitar. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma primeira digitação, onde eu vou escrever janeiro. Vou apertar aqui a tecla Enter e vou voltar para a célula, dando um clique sobre ela. Então é claro, né, que se a minha pretensão é digitar os próximos meses com o uso dessa alça de preenchimento, isso não se faz necessário e você não perde tempo com isso. Então é claro que o Excel entende que depois de janeiro vem fevereiro, março e assim por diante. Então, para que a gente tenha esse resultado, basta a gente posicionar o mouse aqui na alça de preenchimento, clicar, segurar e arrastar até onde você quer. Então vejam que conforme eu vou arrastando, vai aparecendo os meses, eu posso ir até o mês 12, que é dezembro, e se eu passar ele vai recomeçar novamente em janeiro, ok? Mas eu vou parar aqui em dezembro. Soltei, temos aí já o resultado, né, de todos os meses do ano. Na coluna B, vamos fazer um teste agora para números. E uma outra coisa que vocês vão perceber também, é quando a gente digita um texto comum, o texto fica alinhado à esquerda e os números automaticamente ficam alinhados à direita. Então daí a gente já tem aí uma visão de que é necessário a gente fazer formatações numa tabela do Excel. Então eu vou digitar aqui o número 1, vou apertar a tecla Enter e vou seguir o mesmo processo que eu fiz para janeiro. Só que vamos ver o resultado, ok? Eu vou clicar aqui, segurar e arrastar até dezembro. Então notem que ele não fez uma sequência numérica, e sim apenas cópias do primeiro número no qual eu digitei. Bom, enfim, pelo menos já sabemos que ele, para sequências de textos aí de meses, ele entendeu, mas não entendeu para os números. Não entendeu porque a gente precisa especificar para ele, né, o que a gente deve fazer para ter uma sequência numérica. Vamos clicar aqui então na C1, e eu vou colocar o número 1 novamente, apertar o Enter e voltar para o número 1. Como que eu faço então agora para ter essa sequência? Simples. Quando você posicionar o mouse aqui na alça de preenchimento, basta você segurar a tecla Ctrl e arrastar para baixo. Prontinho. Tenho agora uma sequência de 1 até 12, correto? Bom, vamos fazer um outro teste. Vamos supor que a tecla Ctrl aí do seu teclado quebrou. Como é que eu faço então para fazer essa sequência? Aí nós fazemos da seguinte maneira. Digitamos o número 1, Enter, o número 2, Enter. A diferença é que agora é necessário que a gente selecione os dois números, como eu estou fazendo aqui, né, eu clico aqui no meio, seguro e arrasto para baixo, solto, venho aqui na alça de preenchimento e seguro. Por quê? Porque eu estou indicando para o Excel que depois de 1 vem 2, então ele vai entender que o próximo número é 3, e assim sucessivamente. Prontinho. Prontinho. Tenho aí novamente uma sequência sem usar a tecla Ctrl. Vamos agora entender, usando essa mesma lógica, se isso vai funcionar para outros tipos de sequência numérica, usando o mesmo método. Se eu quiser fazer uma contagem de 15 em 15 números, será bem simples. A gente digita o número 15, Enter e digita o 30. Pronto. Basta isso para entender que a contagem será de 15 em 15. Faço a seleção dos dois, clico aqui, seguro e arrasto para baixo. Vejam que foi de 15 em 15. Posso fazer também com números maiores, por exemplo, 1.000 embaixo, 2.000. Então ele vai agora de 1.000 em 1.000, 1.000 em 1.000. Seleciono os dois, seguro e arrasto. Prontinho. Tenho aí uma sequência. Certo? Outra questão também, se a gente quiser fazer para dias da semana. Então vamos fazer um teste? Vamos escrever aqui, domingo. Apertar o Enter. Clico no domingo. Seguro na alça de preenchimento e arrasto até lá embaixo. E vamos ter o resultado com os dias da semana. Então vocês perceberam aí que o Excel é inteligente, né? Ele conhece as sequências que a gente deseja fazer. Notem que essa última coluna, já aproveitando, o texto aqui invadiu. Isso vai ser muito comum durante a digitação de suas tabelas, de suas planilhas. Você digita o texto dentro de uma célula e esse texto invade a coluna seguinte. Quando isso ocorrer, nós temos duas maneiras bem práticas de resolver. A primeira é você posicionar aqui o mouse entre as divisões das letras, dos títulos aí da parte superior. Se você quiser ajustar o texto automaticamente, a largura da célula, basta você vir aqui e dar dois cliques. E aí a coluna se auto-ajusta ao tamanho do maior texto da coluna. Caso você queira um tamanho maior, você não dará dois cliques, e sim segurar e arrastar. Então aí eu posso ter uma coluna bem mais larga. Então lembrem que sempre eu faço o ajuste da largura da coluna pelos títulos aqui em cima, ok? Entre o B e o C, o C e o D, o A e o B, e assim sucessivamente. Caso queiramos que todas as colunas tenham a mesma largura, né? Então vou fazer o seguinte, primeiro eu vou dar dois cliques aqui, ó, na divisão de cada uma para fazer o auto-ajuste ao conteúdo. Aí nós temos uma tabela um pouco mais compacta, mas vamos supor que a gente queira uma largura por igual de todas. Para isso vocês vão fazer uma seleção, segurando aqui na coluna A, segura e arrasta até a coluna que você deseja, sempre pelas letras aqui em cima, ok? Feito isso, agora em qualquer das divisões entre as letras eu posso segurar e arrastar. Na hora que eu soltar aqui, todas as colunas ficarão do mesmo tamanho. Olha lá, certo? Se, claro, se não coube aqui, eu arrasto um pouquinho mais para que todas fiquem iguais, ó. Agora todas elas estão numa mesma largura aí, né? Padronizando toda a sua tabela. Bom, se temos, se temos aí uma largura, também temos as alturas e o processo é o mesmo aqui nos números do lado esquerdo. Então, aqui onde está escrito janeiro, eu posso vir aqui entre o número 1 e 2, segurar e arrastar para baixo. O mesmo para 2 e 3, para 3 e 4 e assim por diante. Ok? Então, essas alturas, elas podem ser também modificadas a seu gosto. Uma outra coisa. Vou voltar aqui para ajustar novamente, dando dois cliques. Vamos supor que eu queira agora adicionar uma nova coluna no Excel ou uma nova linha no Excel, né? Para isso também é bem simples. Basta eu clicar sobre a letra ou sobre o número com o botão direito e adicionar. Lembrando que essa adição sempre será feita, se for coluna, sempre será feita uma coluna à esquerda, daquela na qual você clicar, e se for no número, será inserida uma linha acima daquele número que você clicar. Exemplo. Vamos supor que eu queira criar uma nova coluna antes da letra A, que será a letra A. Ela vai se tornar a letra B. Então, aqui você vem em cima da letra A, botão direito, e colocamos a opção inserir. Pronto. Tem uma nova coluna inserida até lá embaixo, até a última linha do Excel. Seguindo esse mesmo raciocínio, eu posso fazer a mesma coisa aqui com o número 1. Vou com o botão direito número 1, coloco inserir, e será inserida uma nova linha acima daquela que você clicou com o botão direito. Certo? Vou fazer mais um teste aqui, antes de março, e depois de fevereiro eu quero uma nova linha. Venho aqui no número 4, inserir. Olha lá. Agora eu quero aqui, antes da coluna E, mais uma nova coluna. Botão direito, inserir. Então, da mesma maneira que você insere colunas ou linhas, é a mesma maneira que você deleta. Vou deletar essa coluna, clicando aqui com o botão direito, excluir. Vou clicar com o botão direito na linha 4, excluir. E na linha 1, excluir. Certo? Voltando, então, a tabela ao normal. Correto, pessoal? Então, é dessa forma que a gente faz a inserção de linhas e colunas no Excel. Bom, vou deletar todo esse conteúdo. Vou fazer a seleção aqui de tudo. E vou apertar a tecla delete. Prontinho. Então, temos aqui, né? A tabela agora ficou toda desigual. Então, eu tenho que ficar acertando aqui as larguras e alturas. Então, para não perder esse tempo, eu vou clicar aqui embaixo numa nova planilha. Para que ela venha aí toda por igual. Bom, o próximo assunto aqui que eu vou falar para vocês é uma coisa bem legal também, que é você preencher uma seleção, um intervalo de células com algum tipo de dado. Pode ser um número, pode ser um texto, seja lá o que for. Quais são os passos aí, então? A primeira coisa é você fazer a seleção do intervalo desejado. Então, eu vou pegar aqui desde essa coluna e vou arrastar até aqui. Tanto faz a quantidade de células que você fizer a seleção. Feito isso, basta você digitar qualquer texto. Então, vamos lá. Vou colocar doutor control. E a minha intenção agora é que eu pegue, né? Que esse doutor control apareça em todas as células da seleção que eu fiz. Para isso, basta você pressionar control, enter. E prontinho. Você tem várias cópias dentro de um intervalo que você previamente selecionou. Ok? Bom, vou dar um clique aqui do lado de fora. Para explicar já uma outra coisa, aproveitando essa tabelinha aqui com os meus nomes. Vamos supor que alguém peça para que você selecione toda a planilha. Aí é uma questão de interpretação e conhecimento do Excel. A seleção de uma planilha, a pessoa está se referindo a todos os títulos. Ou seja, desde a coluna A até a XFD e até a última linha do Excel. Então, para isso, suponhamos que não tenha nada digitado na sua tabela. Basta que você pressione as teclas control T. Então, control T, ele seleciona toda a sua planilha. Toda. A partir do momento que você... Eu vou dar um clique aqui fora. Que você escute algo assim. Eu quero que você selecione toda a sua tabela e não toda a sua planilha. A nossa tabela é aqui onde eu digitei, coloquei doutor control. Então, eu posso fazer essa seleção pelo mouse, claro. Segurando e arrastando. Ou basta que eu clique em qualquer célula aqui dentro. E também aperte o control T. Olha aí. A tabela estando compacta, sem nenhuma linha vazia ou coluna. Ele vai pegar todas as células que você escreveu. Ok? Então, é uma dica legal. É uma dica prática. Uma outra situação seria você clicar no primeiro item aqui. Na sua primeira célula que contém um dado. E você quer agora selecionar a linha inteira com dados. Igual eu estou fazendo aqui com o mouse. Arrastando. Mas você não quer fazer isso. Então, o que você deve fazer? Dar um clique na primeira célula. Pressionar control, shift e seta para a direita. Olha lá. Ele vai até a última célula da linha com dados. E se eu seguir essa mesma lógica. Control, shift e seta para baixo. Ele vai pegar todo o restante da tabela abaixo. Isso é bom para tabelas que são muito grandes. Principalmente na sua vertical. Onde você tem vários dados. E você quer selecionar todos de uma vez. Você não precisa ficar arrastando. Se ela estiver compacta. Você pode usar então. Control, shift e seta para a direita. Ou seta para baixo. Tudo bem? Bom, então. Eu vou apagar aqui novamente esse conteúdo. E uma outra questão agora. Ainda sobre aqui as colunas e linhas. Vamos supor que você já tenha digitado toda uma tabela. E aí você quer eliminar as células. As colunas à direita e as linhas abaixo. Então, eu vou colocar aqui novamente qualquer texto. Vamos fazer de conta então. Que até aqui eu tenho uma informação. Ok? Então, vamos colocar aqui texto. Vou apertar control, enter. Vamos supor que essa é a minha tabela. Então, eu não quero que tenha. Eu vou dar uma coluna de espaço. Mas da coluna H para a direita até o final. Eu não quero mais nada. Assim como também aqui da linha 9 para baixo. Eu também não quero mais nada. Como é que fazemos isso? Muito simples. Dou um clique aqui em cima da coluna H. Um clique normal. Pressiono, control, shift e seta para a direita. Notem que ele pegou até a última coluna do Excel. E aí em qualquer lugar aqui da seleção. Com o botão direito. Você coloca a opção ocultar. Prontinho. Desapareceu as colunas aqui à direita. O mesmo processo eu vou fazer aqui na linha 9. Dou um clique aqui na linha 9. Pressiono, control, shift e seta para baixo. Ele pega até a última linha. Botão direito aqui dentro da seleção. E coloco ocultar também. Prontinho. Agora eu tenho somente esse intervalo de células aqui. Caso você queira fazer um painel administrativo. Configurar aqui com cores. Tirar linhas de grade, etc. Fica uma coisa mais organizada e mais bonita. Então já vamos também aprender isso. Caso eu queira tirar a linha, a grade do Excel. Essa marcação das células. É muito simples. Por dedução. Em qual guia nós vamos? Na guia exibir. Exibição do seu Excel. Na guia exibir. Nós vamos encontrar aqui algumas caixinhas que estão marcadas. Linhas de grade. E se eu desmarcar, vai sumir aqui. Está vendo? Seria também uma outra maneira de eu fazer. Eu selecionar todas as células e pintar de branco. Automaticamente também sairia. Sairia. Mas você não está eliminando as linhas de grade. Você está disfarçando somente. Ok? Então a maneira correta é essa. Se você quiser também tirar aqui a barra de fórmulas. Vai desaparecer. E os títulos também vão desaparecer. Então fica bem interessante caso seja um tipo de planilha com painel de botões. Onde vai te direcionar para novas planilhas. A pessoa só vai visualizar. Não vai ficar mexendo em ferramentas, em fórmulas. Nada disso. Ok? Mas para o seu uso diário. Se você quiser fazer com que isso volte. Basta você reclicar e voltar tudo ao normal. Tudo bem pessoal? Bom. Então pessoal. Eu vou finalizar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos ainda nos passos iniciais. Estou tentando fazer vídeos não tão longos para que não fique cansativo. Pois os primeiros vídeos são um pouco teóricos. Eu tenho que falar bastante. Mas acredito que já nos próximos vídeos a gente vai começar a fazer algumas aulas um pouco mais práticas. Onde vocês vão efetivamente começar a fazer a digitação. Vou ensinar a fazer uma formatação. Desde uma formatação básica até um pouco mais avançada. Onde a gente vai colocar algumas cores diferenciadas. Bordas diferenciadas. Saindo um pouquinho do padrão. Mas uma formatação básica é muito rápida e simples de se fazer. É totalmente viável que você faça isso. Para que a tua tabela tenha uma boa apresentação. Certo? Então pessoal. Vou ficando por aqui. Continuem aí então. Se inscrevendo no meu canal. Comentem aí nos comentários. Caso tenham alguma dúvida. Alguma sugestão. Quero agradecer novamente. E curtam o canal. Ok pessoal? Então fica aqui o forte abraço do Dr. Contro. E até a próxima. Valeu gente!